Denise, o assunto agora é saúde. Sindicato dos Médicos de Santa Catarina cobram providências urgentes em relação à situação atual do Hospital Infantil Pequeno Anjo, que se localiza em Itajaí, mas atende crianças de todas as regiões. Para que as nossas crianças não venham a sofrer e se as nossas crianças vieram a sofrer, nós quando ficarmos idosos, quem cuidará da gente? Mauro utiliza de uma frase de Pitágoras para demonstrar a indignação. Ele é um dos membros do Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina, que cobra providências quanto à atual situação do Hospital Infantil Pequeno Anjo, em Itajaí. Pequeno Anjo já vem com uma deficiência há muito tempo. A deficiência no ano de 2012 foi de 7 milhões de reais e esse déficit tende a aumentar se algumas medidas não forem tomadas. A diretoria do hospital, com tendências a reduzir esse déficit, pensa em reduzir investimentos. Investimentos esses seriam no recursos humanos, demissões e a deixar de comprar algum material necessário ao hospital. Não o essencial, mas o essencial será comprado. Mas algum material necessário ao hospital. O hospital é administrado pela Fundação Universidade do Vale do Itajaí e é o único pediátrico na região, além de ser referência no Estado. Por isso, preocupa tanto os sindicalistas. A deficiência dos gestores municipais da micro região tem que ser bem alertada. Apenas a Prefeitura Municipal de Itajaí oferece valores mensais ao Hospital Pequeno Anjo. As outras prefeituras da micro região não oferecem nada. Lembrando que o nosso Hospital Pequeno Anjo, ele é uma referência estadual para a UTI pediátrica e as outras especialidades são de média complexidade. E isso tem um gasto bastante grande. Se a nossa UTI pediátrica fechar, as nossas crianças serão tratadas aonde? Eu pergunto isso aos senhores prefeitos e aos senhores secretários de saúde dos municípios. Na semana passada, o sindicato divulgou esta nota no próprio site, como uma forma de cobrança das autoridades da região quanto a essa situação. Segundo eles, o Pequeno Anjo hoje atende com 94 leitos, pronto-socorro, centro cirúrgico e UTI e realiza mais de 4 mil atendimentos. Com esses números, eles enfatizam. Não há como fechar as portas e nem reduzir os atendimentos. E a última frase deixou uma exclamação no ar. Saúde tem que ser a prioridade em Santa Catarina. Olha, os médicos estão com coberto de razão, agora os prefeitos da região, não só de Itajaí, tem que coçar um pouquinho a mão no bolso e ajudar a pagar a despesa do Hospital Pequeno Anjo, do Hospital Marieta também. Mas mesmo assim, eu tentei hoje pela manhã, até que o Mauro escreveu em entrevista, falar com a Atla Provese, que é administrador, e não consegui. Quero ouvir da Atla qual é a dificuldade. A dificuldade, claro, nós sabemos que é dinheiro, né? Não tenho dúvida. Mas depois do intervalo...